Oi gente, o Na Oficina também está aqui na internet, viu? E pra hoje tem uma informação bem útil pra vocês motoristas. Existem as correias feitas com borracha comum, que possuem uma durabilidade um pouco menor, e existem as correias com HNBR. HNBR nada mais é que um elastômero, um material no qual aumenta a resistência e a durabilidade da correia. Aí fica aquele questionamento, eu posso colocar uma correia com HNBR no meu carro, sendo que estou usando uma correia com borracha comum? A resposta é sim, você pode colocar, sendo assim você vai aumentar a durabilidade e a resistência da correia no seu carro. Toda quinta-feira a partir das 11h25 da manhã, eu te espero no SBT Interior e sempre aqui no nosso portal. Tchau!